Olá, amados, a gloriosa paz dos senhores. Ei, nós não sabemos o nosso futuro, só Deus sabe o nosso futuro. De repente, você sofre um acidente. De repente, você sofre um AVC. De repente, você é demitido. De repente, você perde seu esposo, seu esposo, ou alguém morre da sua família. Meu Deus, teu socorro é teu pai, o teu Deus. Você crê que Deus está contigo? Você crê que Deus é contigo para te ajudar? Queria ter um socorro bem presente na hora da angústia e tribulação? Portanto, não planeje, não digo não planejar seu futuro, você deve planejá-lo. Mas, no caso, ore antes de planejar seu futuro para que Deus te encaminhe as ideias, para que você pense, os seus planos sejam todos focados na obra do Senhor, teu Deus. Em nome de Jesus, daí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Fique na paz, Senhor. Amém.